Você, por acaso, já teve do Serasa? Você já caiu na falha mínima de dever R$ 150,00 e você perdeu o crédito? Eu detesto, eu detesto. Então, veja, o que está acontecendo é uma revolução extraordinária. Todo mundo que tem uma pequena dívida de R$ 100,00, esse já vai ser, sabe, facilmente, ele já não vai dever mais nada, já vai ser do Serasa. Quem ganha até R$ 20 mil por mês, já pode negociar sua dívida com os bancos. Ontem houve uma grande procura nos bancos e teve bancos anunciando redução de 96% na dívida. Fantástico. Depois, quando chegar em setembro, vai entrar um aplicativo das pessoas que devem no varejo, da pessoa que devem para a loja. Então, vai ser a mesma coisa. Os bancos vão ter que oferecer, o cara vai entrar lá no aplicativo e os bancos vão oferecer desconto. Eu acho que vai ser uma coisa excepcional. Se der certo isso, a gente vai salvar no mínimo 72% da população brasileira, é uma coisa que está endividada. Eu acho que vai passar um hayat. Eu acho que nós estamos em tratamento de operação brasileira, tem isso também, A CIDADE NO BRASIL